Minuto Cocatrel A Cocatrel está cada vez mais perto de você. Os lácteos incluem leite, manteiga, queijos, bebidas lácteas, iogurtes e doce de leite. Em cafés, destaques para o Moquinha, o Superior e o Reserva. Um café para cada perfil de consumidor. Todos 100% arábica e certificados. Café com leite é Cocatrel. Compromisso com a qualidade. Minuto Cocatrel Minuto Cocatrel